Falando sobre a conta de energia, viu gente? Porque o mês de julho começa com uma boa notícia aí para os consumidores. É porque a bandeira tarifária neste mês segue na verde, viu gente? Então isso significa que a conta não vai ter aquela bandeira extra, não vai ser mais cara se comparada ao mês de junho. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa bandeira tarifária na reportagem da Tati Simon. Após tantas altas e com a inflação na casa dos 13%, o Três Lagoense tem feito malabarismo para manter as contas da rotina sempre em dia. A boa notícia chega no primeiro dia do sétimo mês de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, decidiu manter a bandeira verde em vigor neste mês. O que significa que a conta de luz não terá nenhuma cobrança adicional. Alívio no bolso da dona Ilda. Conta de luz, tá cara? Nossa, tá. Paguei R$ 120,22. Tá pesando no orçamento da família? Ixi, como? Precisava dar uma barateada? Precisava, né minha filha? A gente é pobre, né? Não cabe não, filha. Pior, cada vez pior vai ficar. Muito alto. Nossa, água também. Você tava inclusive fazendo isso, pagando conta. Pagando conta. Recebo dinheiro já é só pra isso, né? Eu, como pago aluguel, é só pra aluguel e luz e água. Até 15 de abril estava em vigor a bandeira de escassez hídrica, que é a mais cara do sistema. Essa é a que adiciona R$ 14,20 a conta de luz pra cada 100 kWh consumidos durante o mês. Só que desde abril é que a bandeira de escassez hídrica deixou de valer e entrou em vigor a bandeira verde. Julho já é o terceiro mês seguido com a bandeira tarifária mais confortável pro bolso do consumidor, a verde. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 pra cada 100 kWh consumido. A faixa vermelha é dividida em dois patamares, um de R$ 3,97 e o outro de R$ 9,49 pra cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 pra cada 100 kWh consumidos. Pra economizar, a dona Adelaide tem várias estratégias. Tem que fazer o máximo, né, possível pra não gastar. Vai passar roupa, tem que passar de uma vez só, liga uma vez só o ferro. E a luz é como eu te falei, vai, sai do aposento, desliga, entra no outro, liga e vai, né. Você economiza, tira os aparelhos, porque os aparelhos também consomem a energia. A expectativa da Anel é que a bandeira verde continue vigente ao longo deste ano, devido à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas.